Vida Saúde, oferecimento, Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, chegamos aqui, juntinhos com vocês, no Vida Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tratamento estético. É o seguinte, coisas novas surgem, coisas antigas voltam e com novas tecnologias e todo dia é uma novidade. E a gente vai mostrando para você, explicando e te inteirando do que está acontecendo nesse mercado. É isso ou não é, Rafa? É isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre o jato de plasma. Você conhece, você sabe o que é? Vamos aprender junto qual é a utilidade, para que é feito esse tratamento estético. Segura aí que vai ser bem interessante. É, e é para deixar a gente mais bonito, queridos. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a esteticista Simone Brito. Bem-vinda mais uma vez. Um assunto que está muito em alta. Boa tarde a todos. Sim, o jato de plasma já está no mercado estético há algum tempo. E vem sendo um grande aliado dos nossos tratamentos estéticos. Trazendo assim, melhora no estado da pele. Então a gente aplica, faz a aplicação do jato de plasma em diferentes situações. Então ele, na estética, é voltado para despigmentação de pele, curetagem de pele e também rejuvenescimento de pele. Segura aí que a gente vai falar coisa por coisa. Primeiro a gente tem que explicar ao pessoal que está em casa, que não sabe o que é o plasma. O que é plasma? Bem, gente, toda vez que a gente cita o termo plasma, as pessoas já associam ao plasma sanguíneo. Mas a verdade, a gente vai falar do plasma como o quarto estado da matéria. Na escola a gente aprende o sólido, o líquido, o gasoso. Mas temos ainda mais o estado da matéria, que é o plasma. Convivemos com o plasma desde que o mundo é mundo. Exemplos de plasmas naturais. O próprio sol, os próprios raios solares, as estrelas. O sol também é como uma estrela de quinta grandeza. O relâmpago é um plasma. E outras formas de plasma também, como lâmpadas incandescentes. Por quê? Nós temos vários tipos de plasmas. Como que esse plasma é formado? Ele é formado a partir da emissão de um gás em alta temperatura. A partir dessa alta temperatura, desse estado gasoso, os elétrons vão se deslocar, entrar em velocidade, em movimento rotativo junto com os íons, e vão fazer ali os raios. Esses raios são também carregados de eletricidade. São descargas elétricas. E tudo isso pode ser aplicado também na estética, em forma de um gerador de plasma artificial. A aula de ciência também é inteligente. Muito interessante. Agora, quais as possibilidades de tratamento, então, com o jato de plasma, Simone? Bem, Rafael, como eu disse, nós trabalhamos com três aplicações. A despigmentação de pele. Quando eu falo de despigmentação de pele, eu falo de melanoses solares, ceratoses causadas pelo sol. Pintas pequenas. São manchas. Pintas pequenas, nas mãos, no colo. Na verdade, o jato de plasma pode ser usado em qualquer parte do corpo. Quando eu falo de curetagem de pele, eu falo também de outras disfunções, como verrugas, os próprios chantelasmas, que são placas de colesterol, que se formam nos olhos, nas pálpebras. E também alguns tipos, outros tipos de verrugas. Granulomas. Muitas vezes, a pessoa faz perfuração por piercing. E aí, essa resposta inflamatória, ela não vai ali agir corretamente, e forma-se o granuloma. A gente pode, sim, tratar com jato de plasma, curetando essa pele, associando, claro, com outras terapias também. Então, um aparelho que é aplicado, e para cada função, digamos assim, um botão, para cada eficiência, para cada tratamento. Na verdade, a gente regula essa ponteira. Sim. Como que eu vou explicar? Eu disse a alta temperatura do gás ionizado, elétrons deslocados. Então, eu vou formar ali uma centelha, eu vou formar um raio. Este raio vai causar uma lesão na pele. Vai causar uma queimadura na pele. Então, se eu quiser usar, por exemplo, no modo de curetagem, remoção de verruga, aí eu vou utilizar uma ponteira bem fininha. Por quê? Quanto mais a ponteira for fina, essa ponteira é de titânio, um material titânio, um excelente condutor de energia, de eletricidade. Então, quanto mais essa ponteira for fina, mais eu vou ter uma lesão mais importante. porque essa energia desferida nessa ponteira vai se concentrar. Então, aí é um modo de aplicação do jato de plasma. Por exemplo, como a Débora disse, rejuvenescimento. Se eu quiser rejuvenescer uma pele ou promover um lifting, um levantamento, eu tenho ponteiras maiores, que essa energia é mais distribuída, e eu vou utilizar essa ponteira sem lesionar a pele. Se eu quiser fazer rejuvenescimento das pálpebras, como eu disse, a aplicabilidade do jato de plasma, no rejuvenescimento de pele flácida, pescoço, pálpebras, toda a face, qualquer região do corpo que se precisa estimular colágeno. Vou utilizar também uma ponteira fina, em modo de pontilhamentos, causar pequenas lesões, e eu vou rejuvenescer essa pele através do processo inflamatório, induzir a um processo inflamatório, regenerativo e cicatricial. O que a gente chama de fase de maturação do colágeno, que é a fase inflamatória, proliferativa e maturação. Olha, quanta informação. Aqui tem muita informação importante para você. E agora eu vou te falar mais uma informação importante. Você sabia que a UPA do Chiquinho Guimarães, aqui em Montes Claros, realizou só no ano passado, 2022, 10.800 exames de eletro e radiografia. Olha só, são mais de 900 exames por mês. Uma quantidade bem grande, atendendo bem aí a nossa população. Agora, a gente vai continuar falando sobre esse rejuvenescimento aqui, com o jato de plácea, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Sai daí, não! Até já! Continuamos por aqui, falando sobre o jato de plasma, com a esteticista Simone Brito. E aí, Simone, eu queria entender de você qualquer lugar do corpo é permitido fazer o jato? Sim. O jato de plasma, ele pode ser aplicado em qualquer parte do corpo. Tem algumas restrições, como, por exemplo, se eu vou fazer uma bléfaro sem cortes, que é o levantamento das pálpebras por jato de plasma, que é um método sem cortes, por lesões de descarga elétrica, eu devo evitar o canal lacrimal, porque senão eu vou ter um processo inflamatório muito maior, um edema muito maior, que esse processo já acontece normalmente. Devo evitar também a região palmar, onde tem verrugas, às vezes nas mãos, a gente tem essa camada lúcida, então ela é muito fina, então na hora de remover essa verruga aí na palma da mão, a gente tem que ter muito critério. Na região plantar também, que é a planta dos pés, e as restrições também para alguns pacientes, as grávidas, não é recomendado jato de plasma, porque eu vou lidar com impulsos elétricos aí. Os pacientes com câncer, portadores de marca passo cardíaco, porque eu posso conflitar o uso desse equipamento com marca passo, lesões abertas, lesões purulentas, devem ser evitadas, e lesões também que já estão aí num processo inflamatório. Então eu não vou entrar com jato de plasma inflamando essa lesão novamente. E uma atenção muito especial, quando eu falo sobre remoção de manchas, como eu disse, a melanose solar, a gente pode sim remover com jato de plasma. O cuidado é não se tratar os melasmas através do jato de plasma, que já é uma outra linha de tratamento e às vezes as pessoas confundem. Mas então o melasma, a mancha na pele não é a mesma coisa que melasma? Não. O melasma, ele não tem cura, é uma disfunção de pele que ela não tem cura, são manchas maiores no rosto, pescoço, colo, na cervical também pode se apresentar, a gente tem vários tipos de melasmas, são manchas maiores, formato borboleta, e essas manchas sofrem, elas cada vez pioram mais se elas sofrerem estímulos. O jato de plasma é um estímulo, eu vou causar um processo inflamatório ali, eu vou, de certa forma, destruir aquele tecido. E o melasma a gente deve tratar com outros métodos, menos com jato de plasma. Então essa confusão aí, ela precisa ser muito bem explicada, né? Para que o profissional não atue de forma, de maneira incorreta, e com o paciente, né? Trazendo problemas. Eu já estava animada aqui, né gente? Negócio de melasma, eu queria muito que tratasse com jato de plasma, porque eu já estava de olho no Simone aqui. Mas eu trato melasma por outros métodos, está convidada da mesma maneira, tá? Tá certo. A gente vai continuar entendendo sobre esse assunto, mas antes, um recadinho para você. Olá pessoal, tudo bem? Como é bom estar aqui novamente com vocês? Estou aqui hoje para falar mais uma vez da Riso Clínicas Odontológicas, e é bom demais falar de coisa boa. A Riso Clínicas Odontológicas sempre traz novidades, e tudo que tem de mais moderno, quando o assunto é odontologia. Olha, implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis, a Riso sabe como resolver. E com os melhores profissionais da cidade. A Riso é referência em Montes Claros e em todo o Norte de Minas, quando o assunto é clínicas odontológicas. É a Riso. Prezamos pelo seu bem-estar. A Riso fica na Avenida Afonso Pena, 148, no centro de Montes Claros. O telefone, você já sabe, é o 3216-6681. Vem para a Riso. Riso, faz bem. Continua a nossa entrevista aqui com Simone Brito, esteticista, falando sobre o jato de plasma. Agora, entender qual é a duração do resultado do tratamento, quando se fala aí em estímulo de colágeno. Sim, Rafael. Quando eu causo uma lesão na pele, por mais superficial que essa lesão seja, uma das melhores formas, inclusive, de rejuvenescimento de pele é causando uma lesão. Seja por jato de plasma, microagulhamento, enfim. Falando do jato de plasma, a gente vai passar pelas fases de maturação do colágeno. Então, a gente vai ter essa inflamação controlada, ela é importante, ela vai acontecer. Depois, a gente vai ter uma fase proliferativa do colágeno, que é a formação de colágeno 3. E depois, a gente vai partir para a maturação desse colágeno. O nosso objetivo é o colágeno 1, que é o colágeno do rejuvenescimento. Quando eu faço um procedimento em que eu causo lesão, essa maturação de colágeno final, ela pode durar de um ano e meio até dois anos. Então, esse primeiro processo inflamatório é rápido, o segundo também, mas o terceiro, que é a maturação, é um procedimento que esse efeito dele pode perdurar por dois anos até. Olha que bom, hein? Bom a gente saber, né? Porque não está fácil, não. Tanta coisa para a gente fazer aqui, encaixar mais uma coisa. E aí, eu queria saber de você, então, quais são os sintomas após a aplicação do jato de plasma? Quando eu falo de procedimentos de curetagem, por exemplo, verrugas, isso é muito simples. Faz a remoção, o paciente vai para casa e toca a vida normalmente. O procedimento que mais causa uma lesão importante são nas pálpebras, né? Que a gente tem uma área muito vascularizada, eu vou promover um grande edema aí. Eu devo evitar áreas muito grandes, fazer a lesão em áreas muito grandes, porque senão eu diminuo a capacidade de regeneração dessa pele e eu posso ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Mas, assim, o mais importante, de mais expressão, é a lesão nos olhos mesmo, que o paciente acorda muito edemaciado, os olhos muito inchados, mas esse processo inflamatório, dentro de três dias, ele já vai começar a regredir. Ah, que ótimo, eu ia te perguntar isso. Então, já começa a regredir e a pessoa já começa a notar aquele lift realmente das pálpebras, assim como o pescoço também, fica muito bacana realmente, fica bem rejuvenescido. Tá certo, então a gente quer te agradecer a presença, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e conte comigo sempre. Ok, contamos sim, né, Rafa? É isso, importantes orientações para você, telespectador, você viu que o Simônio entende tudo de jato de plasma, importante buscar um profissional capacitado para fazer esse atendimento, né? Informação sempre importante que você acompanha no Vida Saúde, que fica por aqui. É isso aí. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Vida Saúde. Oferecimento Riso Clínicas Odontológicas 3216-6681 Incor, há 25 anos cuidando do seu coração 3222-9133 421-ctrинx 4223-10133 8223-10137